Aí você recebe aquela encomenda e não sabe como é que vai fazer, porque a alça que você tem no seu ateliê não combina com a cor que o cliente escolheu. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar como faz para encapar essa alça de algodão com tecido. Então, a gente vai começar primeiro medindo o tamanho da alça que você tem. Aqui, olha, no caso, a minha alça, ela mede 3 cm. É importante que essa alça seja de algodão, aquela com tecido de poliéster não dá certo, ela vai franzir. Então, sempre verifique a alça de algodão. Depois que você fizer isso, você vai ver o tecido que você vai fazer aí a sua peça, a sua encomenda, e você vai multiplicar por 3 vezes o tamanho da sua alça. Então, a minha aqui tem 3 cm, eu vou precisar de 9 cm de tecido. E eu vou começar de que maneira? Vou colocar o meu tecido direito com a alça, assim, olha, direito com direito, e vou para a máquina fazer uma costura aqui, olha, de fora a fora, prendendo a alça no tecido. E vai ficar dessa forma. Agora, eu vou envolver essa alça no tecido, olha, virando para cá. Aqui, olha, aqui nessa hora, é importante você ir no ferro e passar. Aqui, olha, já observe que eu já fiz o vinco na minha, porque eu já fui lá e já passei. Porque agora eu vou jogar essa parte aqui por cima. Então, eu já faço o meu vinco aqui direitinho, olha, de acordo com que ela fique bem na beiradinha, olha, bem desse jeitinho. Agora, é só passar uma costurinha aqui, e a outra aqui, e a alça tá pronta. E vai ficar assim. Lembrando, gente, que essa dica que eu dei, dos 3 cm, de você multiplicar por 3 a medida da sua alça de algodão, é válido para qualquer medida. Então, se você tiver uma alça de 4 cm, você vai multiplicar por 3, vai dar 12. Então, é a quantidade que você vai precisar.